Tudo preparado? Podemos partir. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. A CIDADE NO BRASIL 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 Pegue a saída à direita. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pegue a saída à direita. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tudo preparado. Podemos partir. Sous-titrage MFP. Vire à direita. Sous-titrage MFP. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Sous-titrage MFP. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.